E meu da minha cabeça, meus amigos, mano, hoje eu vou fazer um grande vídeo aqui com meus amigos, gente. Ó, eu quero ver o cara que fica de pé depois que eu fazer isso aqui, ó. Jack! Mano, pega essa garrafa aqui, eu vou deixar você tacar em mim. Ai! Mano, se cair na piscina já era, mano. Você vai te atacar em você mesmo? Ó, como assim? Juro. E treino, e vamos inaugurar a casa dele, gente! Nossa, mano! Olha isso, mano! Inauguração, eu! Inauguração, eu! Mano do céu! Toma um monte de co... Joga nos carros, vamos tirar mal-olhado. Tirar? Tira mal-olhado, tira mal-olhado. Goal! Nossa! Nossa! Nossa, Léo! Mel, Mel! Lascou, Mel. O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Nossa, não, 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 não! Não, devagar, não, 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 não! Renan, Renan! Meu Deus, Renan! Uou! Renan, Renan! Não, Renan! Não, Renan! Não, Renan! Uou! Roxo! É roxo o bagulho! Não, Renan! Meu Deus! Eu não fiz lugar, eu não fiz no céu! Que isso? Dá o coração aí, ó, pra você, ó. Dá furioso, ó. Piscina! 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 Não, Renan! Mano, eu acho que tem que ser piscina, eu juro! Tá ligado! Eu joguei coque miago no seu carro, cara! Piscina! 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 Não, eu piscina não, velho! Essa piscina tem que arredir, né? Eu já pisei na água hoje! Eu já tô, já tô, já tô molhado, já! Piscina! 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 Cuida com ele! Cuida com ele! Cuida! Três! Ah! Uou! É fundo! Não dá pé! Não dá pé! É fundo pra cacete! Não dá pé, mano! Mano, olha o barro que me dá! É sujeira, tava tudo no fundo pro caramba aspirar! Agora se misturou tudo de novo! Mexeu tudo! Aham! É, vamo ver! Quer ver comigo? Não! Léo! Eu joguei água no seu carro! Eu achei que era repigenente! Mano, olha o senhor! Coloca a takezinha aqui no começo do vídeo, eu coloco água no repigenente! Coloco repigenente! Ih, tá chorando! Ó, rapaziada, é furioso, mano! Eu vou te dar e vou colocar água, entendeu? Pronto, rapaziada, passei todo furioso aqui pra essa garrafa de repigenente! Aí agora vamo tampar isso aqui no guardado! Mano, essa aqui eu vou encher de água! Porra, não para de encher, viado! Não para, Léo, tá? Eu tô com vontade de me encher de água! Ih, tá hack ainda, tá? Tá! Bom, rapaziada, agora já encher de água, mano! E agora vai vir a grande trollagem! Léo, dá um tibu, já tá molhado mesmo! É furioso, mano! É, não furioso! Mano, eu troquei, velho! Eu vou olhar, você quer ver o trollar, rapaziada? Só o de brinks! Ah, pode jogar nos carros, não vem de carro mesmo! Vai, eu quero ver, Léo, vai! Nossa, é tão fundo assim! Deixa eu jogar e dar um mergulhão! É tão fundo assim mesmo? Já pula e arrasta no barro, vai! Cuidado com a pedra! Cuidado com a pedra! Ele tentou desistir! Eu tava assim, eu não tinha que não voltar! Eu fiz um reverte, sabe que a puta que foi? Mentira, bota o reverte quando falou da pedra! Asse no barro, vai! Cuidado com a pedra! Cuidado com a pedra! Cuidado com a pedra! E vê onde que tá a pedra de altura! Tá! Pega! Nossa! 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 Que que é isso? Não! Nossa! Foi oito metros, velho! É muito fundo! Nossa! Nossa! Mexeu tudo o barro, mano! Toma um pouquinho de furioso aí, vai! Mano! Fala pra ele! É só beber lá agora! Não, mas joga daqui! Deixa eu fazer com o Léo! Vai! Joga na boqueta, Léo! Pô, mano! Essa aqui é a maçã! Renan! Renan! Receba a água aí pros peixes vinhos! Olha os peixes vindo já aí, ó! Aí, ó! Aí, furioso! Uhuuu! Ó, meu furo de cima! A gente deve jogar de água, filho da mãe! Que susto! Essa água tá gelada! Tá suja, hein! Eu tentei pra falar! Não, não joga! Não joga! Mentira, Zé Valor! Joga! Mano, olha o tanto de barro que tá nessa água aqui, velho! Não, mexeu tudo! Olha onde que eu tô! Tipo, tá puro barro! Tá mesmo! Tenta pegar do fundo, Léo! Tenta pegar um pouquinho de barro do fundo! Acho que não consigo! Dá um mergulho, vai! Mano, essa água... Olha isso aqui, galera! Tá tudo sujo, ó! Não traz! Não dá! Mas... Tá complicado essa piscina! É só uma foeirinha! Mano, não sei! Mas, Júlio, eu não sabia que era tão fundo assim essa piscina, mano! Mano, tá na ponta do pé! Juro! Eu tô andando... Ah, paraca, é 3 metros! Será que é mesmo? É, mano, é por aí, ó! Eu não vou entrar pra ver também! É, eu também não quero! Imagina, Léo! Entrar aqui 3 da manhã! Mano, tô cansado! Gente, esse bagulho deu muito errado, mano! Era só uma inauguraçãozinha! Eu já dei água no seu carro lá, você não vai secar! É, vai secar, Léo, e vai ficar ruim, hein! Se secar, a gente toca mais friosos, então! Não, mano! Olha como tá preto! Olha isso! Olha isso, Léo, o que você fez! Misturou tudo! A sujeira tava no fundo! Nossa, mano! Meu Deus! Ó, Léo! Já apareceu a moto? Oi! Não, ó! Você chegou controlando! Não, não voou nada! Não, chegou trolando na Casa da Elite, mas não chegou! Eu não trolei! É água! É água! É água! Eu coloquei água! Não era não! É água! Era escuro! Eu joguei refri em mim e água... Quer ver o que é refri? Léo, posso mostrar o que é refri? Ó, ó, ó! É água! É água! Que nojo! Que nojo! Você não tem mais nojo! Você não tem mais... Amor na vida, né? Nossa, olha isso aí, Léo! E... É refri mesmo que tá com gás, ó! Ih! Nossa! O Eric... Vai jogar em mim, desgamado! O Eric falou assim que vai ter um trabalho pra lavar esse aí! Porque ele é açúcar, né? Açúcar e ele entra bem dentro dos negocinhos! Se eu fosse, você lavava agora! Eu também lavava agora, hein, Léo! Você não tem mangueira aí? Não tem! Não, aqui é baixa renda! É que vai ter que ser só no copinho d'água! Ah, não! Valeu! Eu já sei o que eu vou fazer, mano! Joga a porta dentro da piscina! É, eu vou colocar a porta dentro da piscina e depois na chica! É que é o melhor, né? Nossa! O Renato gritou pra mim assim, ó, né? Falou assim... Ô, faz uma caixinheira com essa moça e bobossa! Aí, ó, jogando aí, ó! Ô, Thiago! Ô, Thiago! Ô, Thiago! Olha isso aqui, jogando o refri no seu carro! Noooooossa, Thiago! Eu vejo as três fortes assim e me dá vontade de escovar o dente! Parece ser Colgate tripassado! Um Colgate! Não, 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 não! Olha lá! Eeeeeee! Tem medo, viu? Não tem medo, mas não tem vergonha, né, Léo? É que eu achei que você tinha jogado o refri energético no meu carro! Você achou? Eu achei! Não, não, não! Pesco que tava da favela! Tá quebrada! Tá quebrada! Eu vou fazer o seguinte... Pra você, tá? Eu falei que eu não tinha jogado... Eu falei que eu tinha jogado água! Desde o começo, vocês não jogaram na piscina! A toa! Eu fui comemorar, velho! Na minha humilde, agora, eu te empresta a mangueira pra você lavar seu carro lá! Qual, cara? Eu quero mangueira! Se tiver mangueira, eu aceito! Mano, eu vou... Eu quero saber como que eu vou embora no carro com Guaraná e molhado! Tem roupa aí, tem roupa aí! Não, molhado! Tem roupa, tem roupa! Tem roupa! Tem mesmo? Não tem, ó! Você vai de moto? É, eu vou de moto e vai com a Porsche! Por quanto? Tem, tá um moto molhado! E você ainda tá com o refri e vai ir secando e grudando, vai ficar duro! Vai ficar duro! Vai ficar duro! Ele vai ficar ressecado! É, Léo, deu bom e deu ruim! Ah, gente! Não vou deixar desse vídeo por aqui, não gostei! É, na coração aqui! Eu vou fazer só uma brincadeira aqui com a Porsche do Renato, mas... Tocar na piscina abandonada de lodo! E, mano! Se você gostou do vídeo, mano, vai deixando o like! Foi um vídeo da hora! Eu gostei! Se você gostou, deixa o like! Vem aqui! Vem aqui, vim! Vem aqui, vim aqui! Vem aqui, vim aqui! Vem aqui! Eu não sei como está!